Cruzada Evangelística Billy Graham, Grande Rio, Maracanã, de 2 a 6 de outubro de 1974. Hoje é noite da juventude. E agora eu desejo que curvem as suas cabeças para uma palavra de oração. Todas as cabeças curvadas. Todos os olhos fechados. Ninguém falando. Todos muito quietos. Se falarmos um com o outro, muitas pessoas não poderão ouvir. Por isso, decida que nos próximos minutos você vai ficar absolutamente silencioso. E que não haja ninguém andando. Ninguém se movimentando. Minha mensagem será curta. Agora vamos ter uma oração, porque há milhares de pessoas cuja vida está na balança. Ouça o que eu disser. Mas haverá uma outra voz que estará falando. A voz do Espírito Santo no seu coração. Então ouça muito quieto, porque a sua vida nunca será a mesma depois de hoje à noite. Eu vou pedir milhares de jovens hoje à noite para entregar a sua vida a Jesus Cristo. E vamos então andar sob a sua bandeira. Vamos aceitar o seu desafio. Para sairmos com amor no nosso coração para transformar o mundo. Vamos agora orar. Ó Deus, nosso Deus, Criador de todos os mundos e Criador da criatura humana, nós te agradecemos por esta hora. Nós te agradecemos por esta multidão que aqui se congrega. E nós cremos que aqueles que aqui vieram, vieram não por curiosidade. Vieram não por qualquer outra razão, senão por um desejo profundo de encontrar a solução para os seus problemas espirituais. Alguns estarão aqui desesperados, aflitos, procurando a Deus e a sua graça. Senhor, nós te pedimos que nesta hora, cessem todas as vozes e somente a voz de Deus se ouça. E que, Senhor, os corações estejam abertos e prontos para ouvir a voz de Deus. Que o teu Espírito opere com liberdade, com poder, para que hoje possamos ver milhares e dezenas de milhares mesmo de pessoas salvas por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em nome de quem nós te pedimos e agradecemos pela fé estas bênçãos. Amém. Se você estiver em um lugar em que por algum instante não possa ouvir, curve a sua cabeça e ore. Os homens responsáveis pelo som, pelos alto-falantes, estão fazendo o melhor que podem. Agora quero que levantem a sua Bíblia, abram a sua Bíblia, se tiverem a Bíblia consigo. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levantem as Bíblias agora, bem alto. Ou um novo testamento. Eu gostaria de ver os crentes no Brasil, todos carregando a Bíblia consigo. Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, decorando a Bíblia. Agora todos os que virem à frente fazendo a sua decisão hoje, eles receberão um novo testamento para que possam voltar para casa e estudá-lo. Este é um novo testamento especial, escrito numa linguagem popular, como na linguagem de um jornal, que você pode ler com facilidade e rapidez. Agora eu quero que vocês abram comigo no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. A história de um jovem que veio a Jesus. Começando no versículo 17 do capítulo 10 de Marcos. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para Jesus um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A ninguém defraudarás. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou, Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Esta é a história de um jovem que veio a Jesus. Ele era bem apessoado. Todas as moças gostavam dele. Ele era muito rico. Ele era jovem, talvez de 17, 18 anos. E ele estava como milhares de jovens aqui hoje à noite, procurando, buscando. Ele queria alguma coisa que pudesse satisfazer a sua alma. Ele queria ter um propósito na vida. É possível que ele fosse um estudante universitário. Agora, eu não sei muito muito sobre jovens no Brasil. Então, eu vou falar com vocês como se estivesse falando aos jovens nos Estados Unidos. E eu vou falar sobre problemas que os jovens enfrentam nos Estados Unidos. E quero falar a vocês daquilo que está acontecendo entre os jovens nos Estados Unidos. E eu creio que algumas destas coisas são exatamente idênticas às do Brasil. Há um interesse generalizado entre os jovens nos Estados Unidos por Cristo. Livros, revistas, jornais, televisão, por toda parte, se fala a respeito deste assunto, Jesus Cristo. Muitas das nossas músicas populares nos Estados Unidos trazem temas religiosos. E para muitos jovens nos Estados Unidos, uma mudança radical está se processando na sua vida, na maneira de eles se conduzirem. Muitos estão tão desesperados que eles estão se voltando para religiões pagãs. Alguns estão se voltando para o culto do diabo. Mas eles são em minoria. A maioria está olhando firmemente para Cristo. Muitos destes jovens estão buscando a realidade. E muitas pessoas estão estudando estes jovens. Psicólogos, sociólogos, psiquiatras estudando jovens. E os psicólogos e sociólogos e psiquiatras estão estudando estes jovens. E há diversas coisas sobre os jovens nos Estados Unidos que eu quero dizer. Primeiro de tudo, nós verificamos que está se esfacelando a vida familiar. E isso tem deixado um vácuo moral e espiritual na vida dos jovens. Eles não estão encontrando Cristo no lar como podiam encontrar antes. Em segundo lugar, há um descontentamento com o tipo de vida que eles estão vivendo. Eles querem alguma coisa diferente. Em terceiro lugar, E as suas experiências sexuais não estão produzindo aquela satisfação pela aproximação que eles pensavam encontrar. Em quarto lugar, eles estão sentindo solidão. Milhares de jovens nos Estados Unidos cada ano praticam o suicídio. E uma razão é que eles se sentem solitários. Eles podem ter amigos, Mas estão sentindo a solidão por Deus. Porque a verdade é que você foi feito a imagem de Deus. Você foi feito para Deus. E sem Deus, você não pode encontrar satisfação completa. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. Você pode estar no meio de uma multidão, Mas ali mesmo você sente a solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. E em quinto lugar, os jovens têm aquilo que se chama o sentido de não pertencer. Eles não sabem onde pertencem. Eles não sabem a quem pertencem. E eles estão confusos. E então em sexto lugar, Há um desassossego entre os jovens. Eles estão se movimentando e mudando o seu estilo de vida constantemente. Em sétimo lugar, há um sentido de vazio neles. Há alguns meses passados, eu me levantei numa universidade lá nos Estados Unidos. Eu estava falando ao aldeão daquela universidade. Eu disse, qual é o maior problema que você enfrenta aqui na universidade? Ele disse, vazio. Os jovens querem alguma coisa e não sabem o que é. Há uma jovem que foi descrita em um dos jornais dos Estados Unidos. Ela estava na universidade. E ela começou a chorar. Ela chorou por três dias. Os pais vieram vê-la. Eles não podiam descobrir o que estava errado com ela. E afinal, ela disse ao pai, Disse, meu pai, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. E este é o clamor de milhões de jovens em todos os continentes do mundo. O que é que você crê? A quem é que você tem entregue a sua vida? Que causa você está seguindo? Debaixo de que bandeira você está marchando? E eu estou convidando você para marchar sob a bandeira de Cristo. Servir a Cristo. Viver por Cristo. Permitindo que Ele seja a sua causa. Para que Ele então enche o vazio do seu coração. Em oitavo lugar. Os jovens estão sentindo desânimo e desencorajamento. E isso então faz com que eles se sintam deprimidos. E em nono lugar, eles têm que enfrentar decisões tremendas. Quando você é jovem, você está fazendo as maiores decisões da sua vida. Qual é a sua vocação? Onde é que você vai estudar? O casamento. Quais são os valores morais da sua vida? Qual é a sua filosofia de vida? O que vai fazer com Jesus Cristo? Estes são os assuntos que os jovens em todos os continentes estão enfrentando agora mesmo. E em décimo lugar, há um sentimento de culpa. De onde é que vem esse sentimento de culpa? Há um artigo sobre uma jovem em uma das nossas universidades algumas semanas. Ela disse, eu tive relações sexuais com o meu namorado. Eu não creio em Deus. Mas eu sinto culpa. Por quê? De onde é que vem essa culpa? A Bíblia diz que você tem uma consciência. E quando você desobedece a sua consciência, você sente culpa. Quanto mais velho você pode desobedecer a sua consciência e desabedecer a sua consciência, para que a sua consciência não se fala mais. E você, quanto mais velho fica, tanto mais pode endurecer a sua consciência, de modo que ela acabe por não falar mais a você. Você pode cometer um pecado. E a sua consciência não o perturba mais. E quando você chega a esse ponto, então é um ponto perigoso na sua vida. Venha a Cristo agora e permita que Ele perdoe o seu passado. E Ele dê a você uma nova consciência. E em décimo primeiro lugar, Eu vejo que os jovens estão desiludidos das drogas. Há alguns anos passados, milhares de jovens estavam marchando na direção das drogas, pensando que elas tinham a resposta. Mas eles deixaram com os corpos e os mentes desobedeceram. E milhares de jovens estão agora tentando se libertar das drogas. E eles ficaram com seus corpos prejudicados, as suas mentes prejudicadas, e agora estão procurando se libertar das drogas. E aqueles desejos espirituais no seu coração, eles não encontraram a satisfação para eles. Uma razão por que muitos jovens começaram a usar as drogas é por causa daquelas aspirações espirituais profundas que tinham. Eles queriam ter uma experiência. E achavam que essa experiência podia ser resolvida nas drogas. Mas verificaram que as drogas acabaram sendo os senhores a escravizá-los. Se você quer ter uma experiência, venha a Cristo. Permita que Ele toque a sua vida. Ele vai dar-lhe tudo o que você estava procurando nas drogas e dez vezes mais. E Ele poderá dar a você tudo aquilo que estava procurando nas drogas e dez vezes mais. E tudo isso então tende a criar uma ideologia que possa fazer sentido para a juventude. Qual é a sua ideologia? Qual é a sua filosofia? Quais são os seus valores morais? Em quem é que você crê? Alguns estão se voltando para o materialismo ateu. Mas milhares em todo o mundo estão se voltando para Cristo. Talvez essas são algumas das condições e razões que levam o jovem da história na Bíblia para Jesus. Talvez alguns desses problemas exatamente trouxeram este jovem da história até Jesus. Ele era um jovem que estava buscando e procurando. Muitos de vocês estão fazendo isso hoje à noite. Vocês estão procurando e procurando algo para a sua alma. Então este jovem se voltou para Jesus Cristo. Primeiro de tudo ele veio à pessoa certa. O mundo hoje está buscando um líder. Qual é o líder que pode nos conduzir à paz? O escrito está na parede. E o mundo está experimentando todas essas agonias e problemas que poderão conduzi-lo à terceira guerra mundial. Cristo é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele vai voltar para este mundo qualquer dia. E ele vai dominar o mundo. Vamos então obedecê-lo agora e reinar com ele depois. Este jovem se voltou para Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo era um jovem. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas não pecou. Qualquer que seja a tentação que você já experimentou, Jesus Cristo experimentou antes. Ele conhece os seus problemas. Ele entende as suas dificuldades. Ele viveu na pobreza. O diabo tentou. Ele teve dificuldades e tribulações. Ele derramou lágrimas de desapontamento. Ele teve amigos que o traíram. E ele compreende tudo sobre a juventude. E ele ama você. E ele diz, vem a mim. Ele ama você a tal ponto de ter subido à cruz e morrido na cruz por seus pecados. E Deus tomou seus pecados e colocou-os sobre ele. E agora, Jesus, com mãos estendidas na cruz, diz, venham a mim. Venham a mim, jovens do Brasil, venham a mim. Servam-me e sigam-me. Eu perdoarei os pecados de vocês. Eu enxerei as vidas de vocês. E eu os conduzirei aos céus quando morrerem. Entreguem a sua vida a ele. Ele morreu na cruz. Mas ele levantou. E eu ofereço a você hoje um Cristo vivo. Que está pronto a viver na sua vida e no seu lar. Esse jovem veio à pessoa certa. Ele veio ao rei dos reis e senhor dos senhores. Em segundo lugar, ele veio no tempo certo. Ele veio enquanto era jovem. Quantos anos você tem? 15? 15? 20? 25? 30? Talvez 10? Talvez 10? A Bíblia diz, venha a Cristo enquanto é jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A juventude é um período muito difícil. É uma hora de decisão. E à medida que você vai crescendo no número de anos, o seu coração vai endurecendo e é mais difícil fazer a decisão. 75% das pessoas que aceitam a Cristo fazem-no na sua juventude. E assim esse jovem veio correndo a Jesus. Ele estava ansioso por encontrá-lo. Você tem o desejo de chegar a Jesus? Você vai com o seu coração agora para ele? Você pode fazê-lo hoje. Em terceiro lugar, ele veio com a atitude certa. Ele se curvou e se ajoelhou diante de Jesus. Uma atitude de humildade. Um reconhecimento do seu pecado e da sua necessidade. Ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda. Você está pronto a vir assim? Dizendo, Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso de ajuda. Se você está pronto a fazer isso, já deu o primeiro passo na direção de Cristo. E em quarto lugar, ele fez a pergunta certa. Ele disse, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Uma das grandes revistas de psicologia nos Estados Unidos fez, então, uma entrevista, uma enquete entre os seus leitores. E perguntaram o que é que os jovens queriam acima de tudo no mundo. E a resposta que voltou foi a seguinte, vida eterna. Este jovem estava buscando a vida eterna. Ele queria uma vida bem-sucedida aqui na Terra. Ele queria achar o êxito e a alegria e a felicidade. Ele não tinha achado isso no seu dinheiro. Ele não tinha achado na vida do sexo. Ele estava buscando alguma outra coisa. Mas ele queria alguma coisa a mais. Ele queria a vida futura. Ele queria a vida eterna. Agora, a Bíblia ensina que quando você recebe a Cristo em seu coração, naquele momento, Deus dá a você a vida eterna. Você não recebe a vida eterna depois que morre e vai para o céu. Você pode receber a vida eterna aqui e agora. E você poderá viver tanto tempo como Deus vive. É isso que a Bíblia ensina. E esses jovens pelos Estados Unidos disseram, nós queremos saber que temos a vida eterna. E em quinto lugar, este jovem recebeu a resposta certa. Ele tinha se entusiasmado profundamente com Cristo. É possível que ele tivesse profundas emoções ao se ajoelhar diante de Cristo. E isso é indicado no texto que Jesus disse a ele, pare e pense. Meça o custo. Agora, quando você vier a Jesus Cristo, isso vai custar a você alguma coisa. Jesus diz, pare e pense. Se você vai me seguir, eu exijo que você se negue a si mesmo. Que tome a sua cruz. E me siga então mesmo que isso queira dizer a morte. O que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que você vai voltar para a escola e dar um testemunho de Cristo. Isto quer dizer que no seu lar você toma posição com Cristo. Isso quer dizer que onde quer que seja, você está pronto a pagar o preço para ser um servo de Cristo. Mas este jovem cometeu um erro. Ele disse, o que eu devo fazer? Não há nada que você possa fazer para ganhar a vida eterna. Este jovem tinha vivido uma vida muito reta. Ele nunca tinha roubado. Nunca havia cometido adultério. Nunca havia feito aquelas coisas ruins. Mas o problema é que ele nunca tinha feito as coisas certas. Ele negou a fazer as coisas que ele deveria fazer. Ele tinha negligenciado fazer as coisas que ele deveria fazer. Mas mesmo que ele vivesse uma vida perfeita, isso não o levaria para o céu. Não há nada que você possa fazer. Por quê? Porque tudo já foi feito na cruz por você. Não há nada que você possa acrescentar à salvação. Tudo vem da graça. Por que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Jesus olhou para aquele jovem. E Jesus o amou. É isso que as escrituras dizem. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus está olhando para você. Ele está dizendo, eu amo você. Eu amo você. Eu quero ajudar você. Eu quero perdoar você. Eu quero dar a você a vida eterna. Mas ele disse, Você está pronto a pagar o preço? Não há espaço no coração humano para dois tronos. Você não pode assentar no trono e Jesus ao mesmo tempo. Um dos tronos tem que ser derrubado. Ele, quando entrar no seu coração, precisa ser o único Senhor e Mestre. Aquele jovem tinha feito tudo certo até aquela altura. Mas então ele fez a coisa errada. Ele veio à pessoa certa. Ele veio no tempo certo. Ele veio na atitude certa. Ele fez a pergunta certa. Ele recebeu a resposta certa. Mas ele fez a coisa errada. O que é que ele fez? Ele voltou as costas a Jesus. Ele rejeitou Jesus. Ele disse, eu não posso pagar o preço. Ele foi sincero. Mas isso não era suficiente para salvá-lo. Ele estava muito perto do reino de Deus, mas não atinou com ele. Ele estava face a face com Jesus Cristo, mas o rejeitou. E então há uma outra história deste jovem na Bíblia. Ele agora é um homem velho. Ele rejeitou a Cristo há muito tempo. E agora ele se tornou um homem muito rico. E um dia ele olhou para a sua grande fazenda e a sua grande propriedade. E agora ele disse, minha alma, descansa, come, bebe e folga. Então naquela noite a Bíblia diz que Deus o chamou de louco. E naquela noite ele morreu uma morte horrível. Então tiveram um grande enterro. A big crowd came. E uma grande multidão chegou. E então agora Jesus levanta o véu da eternidade. Esse homem agora rico está no inferno. E ele está chorando. Mandem agora um pouco de água. Ele rejeitou a Deus. Ele rejeitou a sua oportunidade quando jovem. Agora ele está perdido. Há um novo filme nos Estados Unidos, Dez Segundos para o Inferno. Hoje há alguns de vocês que vão virar a sua mão em Jesus Cristo. E em alguns minutos vocês podem quase dizer, escrito por você, Dez Segundos para o Inferno. Você está pronto a pagar o preço. Você está pronto a vir a Cristo. Como jovem, como pai, como mãe, como criança. Quando as crianças vieram a Jesus, os discípulos procuraram retirá-las. Então disseram, vocês são muito novas para saber o que estão fazendo. Jesus pegou uma criança e colocou-a no seu colo. E disse, dessas é o Reino dos Céus. Então não vamos despedi-las. Eu estou pedindo a você que venha hoje a Cristo. Então você perguntará, o que é que eu tenho de fazer? Preste bem atenção. Eu quero dizer de tal maneira que você nunca possa afirmar, Eu não sabia como fazer. Você tem um corpo. Mas dentro do seu corpo está sua alma, seu espírito. Feito para Deus. Foi separado de Deus pelo pecado. Agora você precisa se reconciliar com Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. A igreja não pode fazer por você. O ritualismo não pode fazer por você. Isso só pode ser conseguido em uma relação pessoal sua com Jesus Cristo. Então o que é que você tem de fazer? Primeiro, estar pronto a arrepender-se do seu pecado. A Bíblia diz, a não ser que vos arrependais, todos perecereis. Então você perguntará, o que é o arrependimento? O arrependimento quer dizer que eu mudo o meu modo de pensar. Quer dizer que eu mudo o meu modo de me conduzir. Em vez de viver para o eu, eu vivo para Jesus Cristo. Isso é arrependimento. A segunda coisa. Você deve estar disposto a vir com a fé como de uma criança e dizer, sim, Senhor, eu recebo a Jesus. Você está pronto a dizer isso hoje à noite? Senhor Jesus, venha no meu coração. Eu estou pronto a pagar o preço que desejares. Eu quero a vida eterna. Eu quero a paz e a satisfação e a alegria que Jesus Cristo oferece. A terceira coisa. Você deve estar pronto a segui-lo e obedecê-lo custe o que custar. Renunciando todos os outros deuses. Voltando-se para Cristo somente. Quando você faz isso hoje à noite, Agora ouça. Todos silenciosos. Todos muito quietos. Você vai fazer hoje essa decisão? Você está pronto a dizer sim a Jesus Cristo? Você pode estar na igreja. Você pode não estar em nenhuma igreja. Mas você sabe que precisa de Jesus Cristo. Você quer conhecê-lo pessoalmente. E você gostaria de, nesta noite, começar a viver por Ele. Você gostaria de ter seus pecados perdoados. Você gostaria de saber que vai para o céu. Se você está pronto a fazer essa decisão, Eu vou pedir que você faça uma coisa. Preste bem atenção. Eu vou pedir que você faça alguma coisa difícil. Jesus sempre pediu à pessoas que vieram a Ele para fazer alguma coisa. Ele disse àquele homem que estava com a mão paralítica que estendesse a sua mão como ato de fé. Eu vou pedir que você agora faça alguma coisa como demonstração da sua fé. Se você vai receber a Cristo no seu coração hoje à noite, deixe que Ele enche o vazio da sua alma. Perdoe os seus pecados. E ajude você a conhecê-lo como Senhor e Salvador. Se você está pronto a fazer isso, Eu vou pedir que você se levante onde estiver e fique de pé. Pense nisso. Calcule o preço. Você está pronto a mudar o rumo da sua vida. Você está pronto a fazer de Jesus o seu único Senhor. E você quer começar hoje à noite, levante-se onde está agora mesmo. Centenas de vocês. E depois de se levantar, então podem agora abanar o seu programa. Levante-se. Centenas de vocês. Levantem-se. E digam, eu quero Cristo hoje à noite. Eu quero Ele como meu Senhor e meu Salvador. Nós vamos esperar um minuto enquanto vocês estão pensando. Ninguém, por favor, deixe o estádio agora. Todos ficando onde estão. Mas você se levante. Em toda parte. Eu vejo muitas pessoas se levantando. Você está com eles. Então, levante-se com eles. E depois que se levantarem, um conselheiro virá a vocês para dar este Novo Testamento e dar este estudo bíblico para ajudar na sua vida cristã. Mas você tem que se levantar primeiro. De modo que eles possam vê-lo. E eles irão então onde você está. Just stand up. Young people. Jovens, levantem. Pais e mães. Whoever you are. Quem quer que você seja. Você quer Cristo hoje à noite. You stand up. Então se levante. Where you are. Onde você estiver. Que o amor de Deus, o nosso Pai Eterno, e que as consolações do seu Santo e Divino Espírito sejam agora com todo o seu povo aqui reunido e com todos os salvos espalhados pela face da Terra, hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.